Olha gente, esse registro que nós vamos fazer agora é mais uma curiosidade. Essa estrada que você está vendo dá acesso aos conjuntos Jardim Petrópolis 1 e 2. Foi construída recentemente, foi pavimentada recentemente. Aí tem Xanova e tem, qual é o outro lá? Xanova e Monte Alegre. Pois bem, a prefeitura fez quase tudo certo. Por que quase tudo certo? Essa calçada aqui, gente, poderia ter sido estendida até o muro. Não custava nada, já estava com a mão na massa mesmo, mas não, fizeram apenas essa pequena calçada, essa mexaria de calçada e deixaram esse espaço todinho para que o mato pudesse crescer e trazer insegurança para os moradores. Aqueles que passam por aqui são obrigados a passar. Por quê? Olha o Hélio, repara como é fácil. Vê se você vai me ver aí. Está vendo só? Muito fácil uma pessoa sair daqui e mandar assalto. Isso já aconteceu e os arbustos, o mato, contribuem muito para isso. Então fica aqui no plantão a sugestão para que a prefeitura reestude a situação desse período, desse trecho, que liga a Avenida Vereador Galba Novaes de Castro, a Avenida Galba Novaes de Castro, com o Jardim Petrópolis 1 e 2, consequentemente para Chanova, enfim. É a esperança que a gente tem, porque são várias as reclamações que nós já recebemos aqui na produção do programa sobre essa obra. Não custava, ao meu ver, absolutamente nada. Já estava mesmo com cimento e maçã. Fazer a calçada daqui a essa altura, repara que coisa maravilhosa, para fazer culpa. Lá vem uma senhora que se arrisca, arrisca a própria vida, porque não tem outra escolha. Quem sabe o bandido está escondido ali dentro, bem ao lado do muro, protegido pelo mato. A gente vai lá saber, não é? Então fica aqui a sugestão. Siqueira Júnior, é com você.